Tem algo que me prende nesse teu olhar Tô perdendo tempo pra te ver sorrir Talvez seja o jeito como ela se move Acho que vou morrer tentando descobrir Você é importante e eu não vou negar Do tipo de mulher difícil de encontrar Ela te quer, mas não precisa de você Independente, cem por cento imprevisível Miss Mistério nunca brinca em serviço Miss Mistério nunca brinca em serviço Oh, 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 oh Minha vida nós vamos ganhar esse mundo Antigamente achavam um absurdo Então veja só como eu tô Deus abençoou Nada disso é possível sem o meu senhor Meu senhor, meu senhor Então fé no deus pai, que isso vai Vai passar sim, amanhã nós tá tudo em Dubai Oh, com o meu senhor Oh, com o meu senhor Ei, minha senhora É o meu sonho te ter pra mim Sou viciado no gosto da tua boca Sei que na minha cama Tu pede bicho Só dizer, quando quiser fuder é só você me niga Não se preocupa se tiver tarde Eu vou colar na tua cidade Só dizer, quando quiser fuder é só você me niga Não se preocupa se tiver tarde Eu vou colar na tua cidade Ei, minha senhora É o meu sonho te ter pra mim Sou viciado no gosto da tua boca Sei que na minha cama Tu pede bicho Só dizer, quando quiser fuder é só você me niga Não se preocupa se tiver tarde Eu vou colar na tua cidade Lembro tudo que a gente já passou Lembro como a gente foi se conhecer Cresceu, quisou, tudo mudou Seu lado foi por você Toda linda, talentosa e charmosa Dediquei meu mundo pra você Tipo o maior dia em outra trajetória Seu novo pede pra tentar esquecer Se for da vontade do senhor Nunca vai acabar esse amor Nunca vai acabar Sempre vou te amar Ei, me aciona É o meu sonho te ter pra mim Sou viciado no gosto da tua boca Sei que na minha cama Tu pede bicho Só dizer, quando quiser fuder é só você me niga Não se preocupa se tiver tarde Eu vou colar na tua cidade Só dizer, quando quiser fuder é só você me niga Não se preocupa se tiver tarde Eu vou colar na tua cidade 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 Obrigado.